Eu acho que o casamento tá na alma, né? É muito mais profundo do que uma aliança, do que morar junto. Eu sou casada com o Hernani, e a gente não mora junto, e a gente tem um casamento... Já há quanto tempo? Ai, quanto tempo, amor? Acho que quase dois... A gente nem conta essas coisas, a nossa alma tá unida. Do jeito que vocês dois são divertidos, falta de humor não vai ser causa nunca pra vocês brigarem. Não tem tempo ruim com a gente. O Hernani tem um astral super legal, e eu já conheço ele desde o tempo do perdido, né, pô? Só ele pra me aturar e só eu pra aturar ele. É mesmo? Legal isso aí, tá vendo? Então, tá vendo? Isso aqui não é nem aspas, nem parênteses, nem hífen... Casado e ponto. Ô, Juliana, e você? Você foi aceita logo porque você era filha de um monarco ou não? Neta? Neta. Tá tão bem teu avô que você quisera filha. Não, na ficha você quisera filha. Outra vez você não veio com teu pai aqui? Eu vim com meu pai e com o meu tio Zé. Então, teu avô tá melhor que o seu pai, que o seu tio, que todo mundo, hein, você viu? Graças a Deus, meu filho. Você vê que o negócio, seu pai e seu tio trabalham muito. Teu avô não, teu avô só fica na roda de samba, né, vida massa. Olha essa figura aqui, ó. Olha que história. Você conhece a Dinha? Dinha. Conta pra Dinha. Adriana Bombom tem um carnaval que eu tenho certeza que é inesquecível pra ela. Que é o carnaval de 2002. Que ela tava em casa, o Dudu tinha chegado à Bahia e ela tava se preparando pra ir pra avenida, mas antes de ele sair, eles resolveram fazer o que não devia, né? E nessa moradinha, a bolsa rompeu e Bombom, em vez de ir pra avenida, foi pra maternidade, aonde Olivia veio ao mundo. E eu tenho certeza que esse carnaval é inesquecível, nenhum outro vai ser igual a esse. Beijo. Fazia o que devia, tava fazendo o que devia fazer mesmo, era a hora aquela, né? Caramba, eu não creio que ela falou isso, cara. Hã? Foi verdade, eu... É, sua ex-amiga falou aí. Não acredita que ela falou isso. Eu contei só pra ela, aí ela vai e conta pro Brasil inteiro. É, é que pra ela, um segredo é um túmulo, ela. Que escola que você desfilou? Tom maior. Tudo, esse é o tom, o tom dela é o tom maior, tudo, né? Tá vendo? Aliás, falar em tom, o nosso tom Jobim tinha razão, só que as águas em março esse ano vieram em dezembro, né? O que tem de água, coisa do louco, né, Martinho? Muito, muito. Aliás, o tom maior, ela foi uma escola criada, baseada numa música minha que se chama Tom Maior. Olha, né? E o pessoal lá gostava e resolveram botar o nome da escola de samba de Tom Maior. Lembra o jeito, lembra o textinho do Tom Maior? Tom Maior, Tom Maior é menor. E menor? Olha aí, Tom Maior é menor. Tá vendo? Olha aí que coisa. Faz um som menor, talvez, aí. Está aí você, o que o amor gerou, ele vai nascer e há de ser, sem dúvida. Ah, eu hei de ver, sem ver lá, em dormir. Ei, de ver lá, falar, sorrir. Então quando ele crescer. Ah, eu hei de ver, sem 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 ver. Tô lembrando. Tô lembrando. Olha a letra. Olha a letra. Olha a letra. Olha a letra, meu. Vai ter a felicidade de ver o Brasil melhor. É, Agendor Ferreira, o grande Martinho. É, Agendor Ferreira. Nós estamos colocando pra galera as letras, pra que fique comprovado que a Bete, a Ivone Lara, o nosso Martinho, Monaca, o próprio, e principalmente o nosso Haroldo Costa, todos falaram. A qualidade das letras, a qualidade musical da roda de samba, que o Ricardo Pereira tá se deliciando hoje aqui, a exemplo do Hernani, toda essa galera no nosso Domingão de Carnaval. Agora é o seguinte, eu vou pedir pro... Elogiei bastante o Haroldo, porque é o seguinte, eu vou pedir um pepino pra ele fazer. Faz uma pesquisa pra nós. Vamos pegar das 5 maiores escolas de samba, as mais antigas, a Portela, a Mangueira, a Mostar Independente, beija-flor, sei lá, as mais... Não digo nem importante, as mais... Tem mais gente, pelo menos. Um critério qualquer aí. Cada um vai lembrar o samba em rede inesquecível, tá? Você quer que eu faça o quê? Você é o presidente da comissão julgadora. Então faz uma seleção, dá um papel pra isso e vai fazendo enquanto isso aí. Eu vou chamar o intervalo, porque depois, galera, a homenagem a todas essas mulheres, esse cara aqui é o cara um dos mais executados nesse Domingão. A exemplo do que acontecia na época do Perdidos, que eu lembro uma vez, a Bete lançou o Luiz Carlos... Da Vila. Da Vila. Da Vila, foi a Bete que levou em 1960. Foi ontem, foi ontem, Fausto. Foi ontem, é verdade, foi ontem, é verdade, é isso mesmo. A Luana nem tinha nascido. Então é o seguinte, ó... Esse cara aqui tem alguns sucessos maravilhosos, mas é uma das melhores homenagens. A mulher, ele escreveu e o Martinho interpreta maravilhosamente bem, como ninguém. Aquele tipo, Benedito e Barbosa, que escreveu pra Antônio Fagundes. Tem tudo a ver. Foi ele que fez pra essa fera aqui. Logo depois, os reclames do Plim Plim. Faz histórias pra vocês. Você vai ver o que vai sobrar pra você. Você vai ver o que vai sobrar pra você. Mas você vai ver como é? Você vai ver o que vai sobrar pra você.